Música O Brasil avançou em transparência. Estados e municípios melhoraram em 31% nos últimos seis meses a prestação de contas com a sociedade sobre gastos públicos. Foi o que revelou hoje o ranking nacional da transparência feito pelo Ministério Público Federal por meio do núcleo de combate à corrupção. Desde a primeira avaliação, nós tivemos uma nota infelizmente muito baixa, mas a partir dela nós pedimos diversas recomendações. Em uma escala de 0 a 10, a nota do Brasil passou de 3,90 em 2015 para 5,15 este ano. Já no Amazonas, o índice da transparência geral apontou uma evolução na prestação de contas na internet. Passou de 2,87 para 3,93. Manaus, no ranking das 27 capitais mais transparentes, ocupa a 19ª posição, mesmo saltando de 3,90 para 7,70. Apesar do crescimento das notas, existem municípios do Amazonas que preocupam o MPF. Dos 62, os menos transparentes são Urucurituba, Borba, Careiro Castanho, Tabatinga e Jutaí. Com o resultado dos dois ranks, 40 municípios se tornaram alvos de ações civis públicas. No caso da prefeitura do Careiro Castanho, o caso é mais sério. E já existe investigação criminal acontecendo em Brasília a respeito da falta de transparência com gastos públicos. Nós entendemos que há um descaso por parte do prefeito local em relação à questão da transparência. Então, além da ação civil pública que nós já propusemos, nós entendemos que há sim a necessidade de avaliar a responsabilidade do prefeito por ato de improbidade administrativa e a sua responsabilidade criminal. Em uma visão estadual, o ranking do MPF conseguiu mostrar que no Amazonas o melhor portal da transparência é o do município de Benjamin, Constando Alto Solimões, seguido de Itacoatiara, Maués e somente em quarto lugar aparece a capital Manaus. Em municípios muito distantes da capital, eles tiveram um avanço expressivo, inclusive ficando em primeiro lugar à frente de Manaus. Então, esse argumento que muitas vezes alguns prefeitos usam, alguns gestores públicos usam, de que as dificuldades do interior inviabilizam o cumprimento das exigências legais, ele não é verdadeiro. O que falta, na verdade, é um pouco de empenho e de vontade política, no meu modo de ver. O MPF ainda não sabe dizer a data exata de quando uma próxima pesquisa como esta será realizada, mas garantiu que a metodologia da próxima vai ser mais severa. Legenda Adriana Zanotto